Santos! Santos! Gol! O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano, Santos! Santos! Sempre Santos! Dentro ou fora do sapão, jogam de jogar, fez o leão do mar, salve o novo campeão! Agora quem tá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano, Agora quem tá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano, Santos! 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 Sempre Santos! Dentro ou fora do sapão, jogam de jogar, fez o leão do mar, salve o novo campeão! Tchau! Tchau! Tchau!